Isso é a cantoria dentro do ônibus. A gringa não aparece? Aparece agora a gringa? Cuidado que ele chuta! Quem? Quem? A larga picando aqui... Não, está bem... Descobre o meu corpo, por favor! Oh, oh, oh... Que pau esse? É, é, é o meu... Que a gringa... Que a gringa... Que a gringa, que a gringa... Ai! Me cagam! O que é que você quer? Meu corpo! Meu corpo! Meu corpo de plato! Me abaste! Me abaste! 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 E se você fizer assim? Cacosão! Olá, minha mãe! Quero um retratinho! Ele está filmando! Oh, não! 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 Ele está filmando! Ele está filmando! Eu escuto pela metade! Eu confundi! Me perdoe! O bicho-aném ali tomou posse no corpo! Ele faz parte agora do homem!